Fala galera, novamente com vocês Felipe para o canal Fuga Games, trazendo hoje o 15º e com certeza último episódio dessa primeira temporada de This War of Mine para PS4. Estamos no dia 39 do game, em situação muito precária, muito precária mesmo, mas a gente vai dar um jeito e a gente vai conseguir. Eu podia ter tomado um remédio antes de dormir com ela. Bom, uma coisa que eu vi que deu muito, foi muito bom, foi que duas comidas, duas carnes saíram e com isto nós podemos fazer aí refeições. Apenas temos pouca água, acho que dá. Vou deixar o Bruno conversando com o Sergê que está bem abalado e levemente ferido. E galera, enquanto acontecem as cenas, os diálogos, gostaria de agradecer por termos chegado até aqui. Você que acompanhou, muito obrigado, espero que tenha gostado mesmo e comente lá nos vídeos se devo ou não fazer uma segunda temporada desse jogo com talvez outros personagens, outras configurações de jogo e etc. E posso afirmar que estaremos, voltamos com todo o vapor e vamos fazer, vou fazer alguns vídeos de novos games, de alguns games independentes e talvez também de alguns bem conhecidos. Ficou a pergunta no ar, né? Bom, eu pretendo fazer alguma coisa de... The Flame in the Flood The Escapists Eu acho que é assim que se pronuncia E... E... É isso. Vamos ver quem que está na porta aqui. Vamos levar o nosso foco de novo para o jogo. Ele... Ah, você tem coisa para trocar. Um, dois... Poderia fazer ainda. Eu acho. Se eu levar tudo isso aqui. Ah... Eu acho que está bom, né? As munições. Quero ver se eu consegui trocar tudo isso agora. Um, dois... 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 Três... Um, dois, três... Um, dois, três, quatro, cinco... Um, dois, três, quatro... Muito bom, não. Cara, não tem mais nada que eu possa te oferecer, mano. Assim Aí você já aceita, né, mano? Aham Ah, beleza Pela faca ainda aceito Se eu tirar ainda aqui, talvez Desse? Não Ele quer tudo Beleza O que eu iria fazer Vou pegar essa comida Fazer mais Eu tenho fertilizante, beleza Ahn Beleza Eu iria ainda Acho que eu iria fazer aqui algo, né? Em todos os casos Se eu precisar Ah, não deu pra fazer Deu pra fazer só o jardim Fazer esse jardim aqui Próximo Próximo não vai dar, não Fazer aqui, então Fazer mais um item Aproveitar que Deu Pra fazer E você poderia fazer Água Mesmo se eu for querer ensinar ele a fazer alguma coisa O Sergei Ele não vai querer aprender Nesse Nesse estado que ele se encontra Mas de qualquer forma Aqui a gente poderia fazer O fertilizante E aqui nós podemos fazer As ervas Também Vamos ver se ele vai querer Não Eu quero ensinar ele É, eu acho que ele não vai vir, não Ele não tá em condições Fiz pra isso Ah, 3 e 40 É, eu esqueci de fazer As porras dos Do filtro Fazer dois desse rapidinho Vamos lá Estamos próximos Da noite Do dia 39 Fazer uma água aqui ainda Pra garantir Não teria mais duas Falta bastante componente Ainda se eu quiser Se eu quisesse fazer Aquele Destilador de álcool Só pra ter Todos os itens Né, mas Não sei se vai dar Deixa eu ver Também ainda tem a comida Que ele ainda tem que fazer E ela vai Vai sair de novo Nas Bem malas Eu acho que não vai dar tempo De fazer as comidas Ah, eu só tenho Tenho pouca água Chegou a noite Eu não consigo terminar as comidas Tranquilo E não dormiu Não descansou Não nada Ah, beleza Faltou visitarmos O posto militar E a linha de tiro É só isso que eu vou visitar Se tiver mais uma noite Eu visito o último Se não Paciência Nem adianta Se bem que Eu vou levar tiro Vambora Não tenho nem condições Voltamos Estamos no dia Quarenta Quartogésimo dia Da guerra Tranquilo Essa noite foi calma Com fome Beleza O Bruno Precisaria apenas terminar De fazer essa comida O Sergei também tem fome Ele poderia ir dormir Eu tenho água De novo Beleza Eu acho que ela precisa De um antibiótico Desse aqui Ou desse talvez Não Ela precisa desse aqui Mesmo Vamos lá galera, vamos lá que nós estamos no último dia. Aqui dormi um pouquinho só, vamos bater um papo aqui contigo. O que eu acho bacana é que esse jogo te levou... ...te leva pro lado bem emocional assim do negócio. Tem momentos que você tem que tomar decisões que realmente... ...você para e pensa... ...que mundo é esse né? Não deve ser fácil. Isso realmente de fato aconteceu né? Então... Muito bom jogo por causa disso. Vai dar... ...vou sentir saudade... ...vai ficar um gostinho de quero mais... ...mas... ...vamos ver... ...quem sabe... ...uma outra temporada com outros personagens... ...fosse interessante. ...beleza. Ela tá cansada, ela tá medicada, o que mais que ela poderia fazer? Dormir o que der. Dormir o que der. ... 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 A criança não para de chorar, e acho que iremos, eu vou esperar mais um pouco para terminar esse dia, se o Bruno resolver acordar, ele pode, sei lá, ver o que que ainda poderia ser feito, enfim, ou dar um curativo lá para o Sergei, mas naquele status de cansado dele teria que sair, não beleza, vambora, não, dando uma olhada rápida aqui, nada de bom, também não né, tentar dar o remédio lá para ele, vamos dar esses curativos aqui para ele, talvez ele se sinta menos pior do que está, colocar mais duas carnes, e tá beleza, e chegamos ao final do jogo galera, a guerra acabou, você sobreviveu a guerra, ganhamos ali alguns troféus, e vamos ver como vamos ver o final do jogo, encontrei outro lugar para nós, não ficaríamos aqui até a guerra acabar, dia 1, criança ferida, uns desgraçados machucaram o Sergei, que covardia, ele é uma criança, dia 8, uma vítima de um franco atirador, o irmão de nosso vizinho foi ferido por um tiro de franco atirador, Pavel ajudou a levá-lo para fugir para um lugar seguro, salvando a vida no dia 14, as crianças da nossa vizinha nos pediram medicamentos, dividimos o pouco que tínhamos com elas, cometemos um roubo no dia 19, Pavel levou os suprimentos de outras pessoas, um resumo daí do nosso jornada, crianças com fome no dia 20, as crianças que ajudamos vieram nos pediram um pouco de comida, dividimos com elas, Pavel foi morto enquanto procurava por suprimentos no dia 14, ou 24, acho que é 24, sangue em nossas mãos no dia 27, Boris matou um bandido, dia 29, tio morreu, meu tio morreu, eu chorei a noite toda, quis morrer também, no dia 30, o desespero da criança, é um desgosto ver uma criança mergulhar na tristeza, é uma imagem difícil de esquecer, ainda no dia 30, o inverno, fez muito frio no inverno, mas pelo menos eu fiz um boneco de neve, pena que meus amigos não estavam aqui para ver, dia 31, sozinho quando os ladrões chegaram, chegaram umas pessoas que tomaram as nossas coisas, e não havia ninguém para detê-los, fiquei com tanto medo, nunca mais quero ficar só, o Anton morreu no dia 34, a garota que precisava da nossa ajuda, a Arika, que chegou no dia 37, não salvou a pobre garota de um soldado bêbado, e no dia 40, o cessar fogo, o tão aguardado cessar fogo, finalmente chegou, pondo fim aos combates em Pogoren, aqueles que conseguiram sobreviver a guerra, olha lá o que aconteceu com eles, um resumão, depois da guerra, Sergei fez o que pôde para esquecer as suas agruras, ele logo foi parar num centro de detenção juvenil por roubo e furto, legal, o Bruno, depois de cessar fogo, foi à procura da sua amiga, seu bairro testemunhou duros combates, e a maioria das casas foram reduzidas a ruínas, mas ele encontrou abrigo no porão, apesar das dificuldades, ele conseguiu sobreviver, ele ficou feliz, ela conseguiu sobreviver, ele ficou feliz em ver Bruno, em ver que Bruno estava bem, eles continuam amigos até hoje, a Arika, que depois da guerra, deu ao seu pai um funeral simbólico, e manteve sua imagem, apesar dos horrores que testemunhou, ela conseguiu formar uma família, e tentou ser melhor do que seu pai tinha sido, o Pavel não sobreviveu a guerra, e depois que a guerra acabou, o time de futebol foi refeito, mas eles nunca alcançaram o nível de sucesso que tinham quando o Pavel jogava, sua esposa e filho ficaram no exterior e nunca mais voltaram para Pogoren, o Boris, a sorte finalmente abandonou o Boris, ele não ficou surpreso com isso, em um mundo justo, ele estaria com seu filho agora, e o Phantom nunca mais vai conseguir o seu prêmio, os teoremas e cálculos que ele poderia fazer, os estudantes que ele poderia ensinar, todos levados embora. Galera, este é o fim do jogo, vamos ver se temos alguma nova cena ou algo do tipo. é isso ai, novamente galera, aquele muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui, até o fim, e espero que tenham gostado, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, e em breve traremos novidades, e gostaria também que vocês comentassem sobre a série, se seria necessário, se seria interessante termos alguma nova temporada, e eu vi que tinha aparecido ali a opção de epílogo, apertei, ainda faz parte do fim do jogo, é, é aquilo que já passou. Então é isso galera, um grande abraço a todos, e nos falamos nos próximos vídeos, fiquem no aguardo. Eu sou o Felipe, para o canal Fuga Games, muito obrigado novamente, aquele grande abraço, e eu fui.